Bom, quem vai tirar as nossas dúvidas em relação ao assunto é o urologista Fernando Leão, que está ao vivo conosco aqui no estúdio. Doutor, bom dia, obrigada por atender ao nosso convite. Na verdade, quando a gente fala de novembro azul, é um mês de conscientização dos homens das doenças em geral, né, doutor? Mas principalmente do câncer de próstata, que ainda preocupa muito porque há um preconceito ainda muito grande em relação ao exame, a essa prevenção? Bom dia, sim. O mês de novembro azul é realmente isso, é você chamar a atenção da população masculina referente às doenças masculinas. E dentre elas, o principal foco realmente é o câncer de próstata. Aproveitou-se o período de combate ao dia mundial de combate ao câncer de próstata, 17 de novembro. Aproveitou-se essa época, o mês de novembro, para se instituir o novembro azul. São muitos casos de câncer de próstata aqui no Brasil? Sim. A cada ano nós temos uma estimativa em torno de 65 a 68 mil novos casos na classe masculina. E assim como o câncer de mama que nós tivemos no mês passado, né, a prevenção contra o câncer de mama, o câncer de próstata se descoberto, acredito que qualquer tipo de câncer, né, doutor? Se descoberto no início, feito o tratamento, as chances de cura são maiores. Sim, para você ter uma ideia, o homem que faz a sua prevenção, o diagnóstico, ele é realizado da maneira precoce, a chance de cura desse homem está em torno de 80 a 90%. Quando ele tem um diagnóstico da doença tardia, a doença ela já saiu da próstata ou tem metástase, esse paciente tem um prazo reduzido na sua sobrevida em torno de 10 anos. Então ele deixa de ganhar, aliás, ele deixa de ter 10 anos na sua expectativa de vida diante de um diagnóstico tardio. Por isso a importância de sempre fazer os exames. Deixa eu chamar a pergunta, doutor, tem muita pergunta de telespectador aqui, participação. Marcos Paulo, quando temos que começar o tratamento de próstata? Será que ele quer dizer os exames, né? Deve ser a prevenção. Prevenção, né? A prevenção para aqueles homens que têm doença de câncer, um diagnóstico de câncer na família, principalmente próstata, o pai ou o tio tiveram, ele deve começar os preventivos a partir dos 40 anos. Naqueles que não estão nessa situação, a partir dos 45 anos. Tá ótimo. Quem faz uso do medicamento Dutam pode esperar que a próstata venha a diminuir? Se sim, durante quanto tempo? O Dutam, ele é um antidrogênico. Ele bloqueia um hormônio que tem uma atuação direta na próstata. Em alguns pacientes ele pode ter uma redução do volume da próstata, mas o objetivo não é tanto isso. É um medicamento usado para se tratar o aumento benigno da próstata, que é a hiperplasia, para que traga uma melhoria no fluxo urinário. Agora, é uma medicação que ela tem uma característica de reduzir em torno de 50% o valor do PSA. Então, esse PSA, que é o marcador da próstata, que é feito através do exame de sangue, uma vez analisado pelo médico, tem que se tomar o cuidado de fazer a correção nesse valor do PSA naquele paciente que usa essa medicação por mais seis meses. Entendi. Mais uma pergunta, tenho 40 anos, meu pai teve câncer de próstata, fiz um exame de sangue e uma ultrassom deu tudo ok. Corre o risco da doença vir de forma silenciosa para mim? Sim, claro. A doença, no seu início, ela é silenciosa para todos, independente do histórico familiar. Por isso, a necessidade está se fazendo realmente a prevenção continuamente. Esse homem, ele tem uma chance de duas a três vezes maior de vir a desenvolver a doença como pai. Ele não tem a obrigatoriedade, mas ele vai ter um risco mais aumentado. Por isso, tem que vigiar. Quando o senhor falou da questão do PSA, ele é o exame, que é o mais simples, né? Que a gente faz um exame de sangue. Ele é o exame que identifica inicialmente a alteração na próstata? Sim. O PSA é o marcador, o melhor marcador que nós temos até o momento para rastreabilidade de câncer de próstata. Ele não é, ele é uma proteína, é um antígeno específico da próstata. Então, é o que nós temos atualmente. A avaliação inicial, ela é feita através, usando essa ferramenta, o exame de sangue, o PSA, e o exame físico, que é o toque digital da próstata. Há a possibilidade, por exemplo, de haver uma pequena alteração no PSA, mas a pessoa não ter? Sim, nem toda elevação de PSA é câncer. Então, por isso que, diante de uma elevação, esse paciente tem que ser estudado. Porque pode, muitas vezes, nos casos, não ser câncer, ser uma prostatite, algum outro processo na próstata. Então, ou seja, o paciente, né, que porventura tenha tido alguma alteração no exame do PSA, não precisa se desesperar. Mas, por isso, a necessidade de ir ao médico e de fazer os exames, né? E essa prevenção, doutor, essas consultas, né, que a gente diz de rotina, elas devem ser o quê? Uma vez ao ano, por exemplo? Uma vez ao ano está de bom tamanho. A não ser aquele paciente que tem um PSA bem estranho, tem um histórico familiar, esse paciente deve ser vigiado num espaço de tempo menor. Mas, caso contrário, uma vez ao ano está de bom tamanho. Entendi. Sara, a gente tem mais perguntas? Parece que a gente tinha mais perguntas aqui de telespectador. Deixa eu abrir mais aqui. Aquele ali já foi. Milton, estou completando 64 anos. Devo fazer exames para a próstata de quanto em quanto tempo? A gente espera que já tenha começado, né? A gente espera que já tenha começado há uns 15 anos atrás, pelo menos, né? Mas a recomendação é essa. Uma vez ao ano está de muito bom tamanho. Então, tá. Giovanni, fiz o PSA essa semana, deu 6,7. O que deve fazer? Esse número já está alterado? Existe um número padrão? É comum nós encontrarmos ainda, padronizado em resultados de laboratório, o valor de 0 até 4 está na faixa de normalidade. Não é bem assim. Isso já caiu por terra. O PSA é uma substância que você tem que individualizar, você tem que personalizar a avaliação dela. Um PSA de 6,7 já não está adequado. Esse paciente, ele deve procurar o seu urologista, fazer uma investigação mais pormenorizada, através de exames de imagem e, realmente, comprovando esse valor, confirmando, deve ir para uma biópsia. Mas, como o doutor disse, tá? Nada de desespero. Pode ser que seja uma alteração simples. Não necessariamente um câncer de próstata, né? Mais uma. Quais as causas do câncer de próstata? Essa é uma boa pergunta. Porque o nosso comportamento, a maneira como a gente leva a vida, ela influencia, de fato, no câncer? Sim, influencia. A maior parte das doenças, nós é que o jogamos para dentro. Através de uma alimentação errada, vícios, o nosso estilo de vida. Então, o que fazer para prevenir em relação ao câncer? É diminuir a alimentação de gorduras saturadas. A nossa alimentação ocidentalizada é riquíssima nisso. Tentar se afastar de vícios, principalmente o álcool e cigarro, o tabagismo. Procurar ter uma atividade física constante e uma boa hidratação e uma boa alimentação. Isso aí você consegue se proteger bem. Você não vai ficar blindado, mas, pelo menos, você diminui os seus riscos. As chances, né? O Divino mandou para a gente. Quero saber quem já fez raspagem na próstata. Tem algum problema de andar de moto? Não, não tem nenhum problema. A única questão é que o andar de moto, você deve ficar afastado disso, pelo menos, uns quatro dias antes da coleta do PSA. Mas moto, o ciclismo, né? Isso não tem nenhuma interferência na próstata, a não ser na véspera da coleta do PSA. Que aí, eu acho que vai dar toda a orientação, né? Essa recomendação. Sim, com certeza. Ok, doutor. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada pela participação aqui para a gente. É tão importante a gente falar sobre isso e conscientizar para ver se entra na cachola dos homens isso. Tem importância. Com certeza, com certeza. É preciso se prevenir, tá, gente? Então, por favor, busque um profissional e nada de preconceito. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.